Depois de uma gota que eu olhei no estúdio, deu salve, não errei pra... Salve, rapaziada, Caminho na Voz, mais um vídeo aí, assim, iniciando pra vocês, tropa. Mano, hoje é segunda-feira, já estamos nesse caos aqui desse trânsito, né? Você tá ligado, irmão? Já acorda desse jeito, né? Fiz o mesmo negócio aqui pra resolver logo cedo. Eu resolvi, estamos voltando pra minha goma, que eu vou tomar um café, esse babô tro... Vou voltar ali pra Itaína Space, pra trombar um brabo ali, né, de... Que é monstro nos Mandelão, filho, aí tá ligado, esquece, é a gente que vai vir, né? Então vai acompanhando, aqui é o Nélio, a troca. Pra quem não sabe, esse Nélio aqui foi onde tudo começou, tá ligado? A carreira do Caminho Autêntico. Mano, rapaziada, vou mostrar onde foi minha casa, que eu mori quando era pequeno, vocês vão ver agora, mano. Exclusividade aqui no Caminho Autêntico. E, mano, aconteceu um mal perrengue, mano. Assaltaram logo a Duda ontem, no rolê que nós foi, tá ligado? Tava ela, o Darlan, o W, os caras, tudo. Tava, mano, uma galera, era um rolê fechado. Eu não sei o que aconteceu direito, quando ela chegar, eu vou perguntar o que aconteceu, certo, rapaziada? Só que eu acabei vindo cedo, né, porque tinha uma responsa logo cedo, 11 horas, aí não deu pra ficar até tarde, senão eu ia estar no meio, né, mano? Mas, enfim, tropa, vou mostrar pra vocês minha primeira casa. Caraca, mudou bastante coisa aqui, ó. Mas eu vou lembrar dela. Tá zoando, o cara não dá atenção, tropa. Ó a família. Chegando, é um pouquinho aqui mais pra baixo. Ali, ó. Aquele portãozinho ali vermelho, tropa. Só que não tinha esse portão vermelho, cara. O Padua era uma casinha bem simples, pique de madeira mesmo, tropa. Tá vendo? Olha aí, tá aquela senhora sentada, tropa. Era bem aqui, ó. Entendeu? Era bem ali, família. Essa é louca. Não, minto. Não, ali é... Ah, não, era essa daqui, ó. Tava tomando, não sei ver quanto tempo. Ó, essa daqui, ó. Onde tá esse diazinho aqui, deles comércio? Era aqui. Aí depois, rapaziada, ali era uma casinha de madeira bem humilde que eu morava. Aí depois minha mãe ajeitou um dinheiro, ó. E conquistou essa casa bem ali da frente. Ele exportou um cinza, tá vendo? Aí embaixo, à direita, hein. Era uma casinha, tá ligado? Que aí já era a casinha de bloco na época. Ok, mano? Primeira casinha que eu morei foi a casinha de pau, meu tropa. Entendeu? E aqui foi onde eu cresci, família. Particularmente até os meus... Que idade? Vamos ver aí. Então meus 10, 11 anos. 12. Depois de 12 anos, ó. Vou mostrar onde é minha nova casa. Que minha mãe construiu, tá ligado? Foi um sonho dela. Ela realizou. Mas aqui é o Nélia. Que foi onde praticamente eu não... Fui criado, né, tropa? Passei um tempo em Salvador, enfim. Mas chegando na minha casa, onde é a casa que... Minhas mães moram hoje. Minha mãe, tá ligado? Mas alguns dos meus irmãos... Não sei se vai ver. Mas, rapaziada, vai fazer super com isso aqui. Eu tô fazendo todo dia andando, ó. Tá ligado? Agora, daqui a pouco, já volto esse conteúdo. Então, rapaziada. E aqui é a minha casa aqui. Vou tirar no vlog que eu fiz lá. Explicando. Calma, é beleza. Aqui, ó. Aqui é a casa que eu moro agora. Só que agora eu moro mesmo na mansão. Calma que tá gravando o cabeça de hamster. E, rapaziada? É o cantor. Já tá aqui. Esse daqui é o cantor. Vem pra cá, Ian. Vem pra cá. Dá um salve, irmão. Dá um salve. Dá um salve agora que hoje você tá mais animado, né? Ontem você não tava nem rindo. Agora você tá rindo. Tá rindo aí, irmão. Certo? Mostra o dente aí pro pessoal. Mostra o dente aí, irmão. Aqui, ó. Tó. Tó. Ixi, parceiro. Tá olhando pra onde? Tá olhando pra sacola ali, ó. Não quer câmera, não. Olha a pose. Tá olhando é pro Pipa, filho. Faz o vest. O que? Ele é no Pipa, filho. Menino. Não quer pinar, cara. Então é isso, é top. E o canal dele vai estar na descrição aí, o seu canal dele, Dizinho. Vai ser. O canal do DJ do Ian vai estar aí, rapaziada. Saiu o vídeo dele, família. Qual vai ser o vídeo? O tema vai ser ele falando em inglês, fluentemente. Ele já tá desolando, né? As uniguares de inglês. Quando ele aprender e falar, vai ser um tudo, tudo, dizendo sim pra tudo. É isso. Ele vai falar, eu quero uma bala. Vamos lá, pega a dúvida. Você vai falar aí. Entendeu? E vambora. Ih, ih, ih. Já tá ligado. Bangando. Fazer essa grande ele aí, ó. Ian Batista Menezes, só seguir daquele jeitão. E dá-lhe que dá. Ele daí vai dar trabalho quando crescer, filho. Vamos pra mansão? Quem quer que eu leve ele pra mansão, hein, rapaziada? A gente diz a uma. E aí, Eduda, como que foi o rolê ontem? Foi bom? Até o momento que você foi embora, foi bom, né? É, foi bom. Você foi embora, roubaram a gente. Roubaram o quê? Tô até agora sem dormir. Foi o quê? É bom ser o lado do WWE e o seu lado do Diogo, mano. Levaram tudo. Levaram. Mas foi o quê? Vocês saíram, os caras, pá. Não, nós saíram no meio dos... Lembra dos caras que estavam, tipo, do lado? Então, a gente foi tirar uma foto, né? Que nós olhamos pro lado e... Isso ia sumir da bolsa, sumiu o celular também. Onde? Aí nós saíram, assim, nós saíram lá fora da balada, tinha que ver. E todo mundo correndo, assim, ó. Aí a segurança foi falando, posso falar as características do cara, né? Que nós conseguimos, graças a Deus. Pegou aí, trocadela com os caras? Saia, você não pode aparecer não, hein, meu? Tá brisando ou não, camisando? Tem, tem áudio e tudo mais. E nós conseguimos conversar com eles ainda. Mas e que que é isso? O quê? Passou. Aí o motorista falou, né? Que eles tinham ido embora. O mesmo carro passou. Aí no que o mesmo carro passou, esse tipo passou debochando. Só que aí nós saí fez o quê? Decorou a placa. Aí nós decorou a placa pela placa, nós conseguimos achar isso. Nós colocamos o quê? Até umas oito horas da manhã, fui atrás disso. E quando chegou, o cara falou o quê? Não, aí nós falou, velho. Certo, eu vou lá dentro da quebrada. Dentro, tipo, na área. Dentro, tipo assim. Tipo, achou que nós éramos bobo. É. Tipo, viu que nós parecia playboy e tal. E roubou, mano. Tipo, não veio na festa. Acabou de jeito. Não, nós acabamos de descer um pouco, velho. Você levou o celular? Você cobrava quando eu fico... Não, mas não levou o meu. Não? Não, porque o meu... Tipo assim, nós foi tirar a foto. Aí pegou o meu telefone pra tirar a foto. Aí os outros telefones ficam lá. Aí levou o telefone. Graças a Deus. Você vai levar o seu telefone, seu cabelo? Você viu, na hora que eu tava do lado. Tipo, se ela carregaram, mas eu tava do lado. Sabe o lojo que você estava? Que você estava? Então, os caras... Assim que você só ia embora, os caras ficam naquele lojo, ó. Eles só fizeram assim. Não tinha só a poltrona separando. Aí tinha o lojo aqui, o lojo aqui, né? Eles só fizeram assim, ó. Ah. Mãozinha de gato, né, mano? Nossa, até agora os dois... Tinha que dar umas orelhadas nesses malucos aí, né, mano? Não, isso aí é que eu fui atrás deles depois. Que aí conseguiu falar com os caras. Conseguiu falar com a mãe dos caras, assim. Aí pediu, né? Falou assim, não, que isso? Vocês estão roubando no lugar, vocês estão roubando no... No... Nossa, quebrada, isso aqui. Todo mundo aqui, sabe? Conhece e tal. Devolve, a gente só tá pedindo. É algo segurado. É. Calma aí, calma aí. Aí, o que que aconteceu? Aí, como eles tinham lavado o telefone, eles não tinham desligado o telefone. Ah. Aí o Darlan foi e ligou pra eles. Aí, sabe o que que é, Salão? O que? Que a gente é ladrão, não sei o que, não sei o que. Me dá cinco mil que eu devolvo tudo pra vocês. Ah, vem pra quê? Vou pegar nossas coisas e ainda pedir cinco mil ainda pra eu devolver. Vocês não deram? Ia ficar dando lógica que não ia ficar com as nossas coisas e com cinco mil ainda. E foi... O Darlan foi atrás dos contatos dele lá. Aí, acabou que nós conseguimos achar até a mãe do cara, filho. Foi. A mãe do cara, o pai do cara. Aí, conversou, conversou. Aí, ele foi e o Darlan foi lá e devolveu de boa. Ele se encontrou na padaria. Isso é tipo oito horas da manhã. Olha o que você vê. Cinco horas de começo. Não, você não, é, Evelyn. É, Evelyn, você sabe que não pode aparecer a cabeça. Ah, enfim, então. Mas aí, tá bom, mano. Mas deu tudo certo, você recuperou suas coisas. Não aconteceu nada com os caras, certo? Mas aí, e a recaída, teve ou não teve? Me mandaram um vídeo aqui no grupo, mano. Caraca, Eduardo. Você falou, não. Não vai gostar de me. Eu vou curtir o rolê, não vai ter recaída. Eu falei, Duda, você vai ter recaída porque você ama o maluco aí, tá ligado? Esquece. E é isso, você viu? Tanto é que deu uma hora. Eu falei, vou embora, tá ligado? Já, amanhã acordou cedo, fui no Boga da Estética, desenrolei, tudo chega pra desenrolar. Editei os vídeos que ia postar e agora esse vídeo chega pra mim aqui. Aí você acha que eu vou ou não vou postar esse vídeo, Duda? Tomara que não, né? Já era, parede. Ele me pegou no pulo aí. Tomara que não, rapaziada? Na próxima cena desse vídeo, você vai ver a Eduarda, a coração de gelo que ela fez. Bateu a recaída, certo, irmão? E aí, Edu? Obrigado, meu irmão. Não, foi só você ir embora, tá? Foi só ir embora, foi só ir embora. Porque eu fui beber um, você tá vendo? Ah, foi só ir embora. A desculpa, ela foi ir embora. E aí, caída, fazer o quê? Rapaziada, é isso, tamo junto. E é nóis, vamos ver o que vai acontecer na próxima continuação desse episódio aí, Fih. E hoje nós voltamos pra mansão, né? Não existe, hoje a gente volta, vai voltar todo mundo. Então é isso, vambora. Saudades. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.